Impedir a fusão indiscriminada de todas as informações é o objetivo maior da Autoridade Alemã da Concorrência. O organismo proibiu o Facebook de anexar automaticamente ao perfil dos utilizadores da rede social os dados recolhidos através das contas nas filiais WhatsApp e Instagram. Em conferência de imprensa, o presidente da Autoridade Alemã da Concorrência, Andrés Mundt, disse que, sem a limitação da exploração das informações pessoais, o Facebook ficaria em situação de posição dominante. Na prática, pretende-se forçar uma adaptação do modelo económico ao direito da concorrência. O gigante norte-americano dispõe de quatro meses para apresentar à autoridade alterações às condições de utilização que terão depois de ser aprovadas. O WhatsApp e Instagram poderão continuar a recolher os próprios dados.